Esse é meu rio Continue assistindo Gente Carioca Oi, eu assisto Gente Carioca Sou Quitéria Chagas, eu assisto Gente Carioca com Fernando Resch Eu sou Monique Cury, sou Gente Carioca Gente, sou João Flamia e eu também sou Gente Carioca Esse é meu rio E o Papa está chegando, Gente Carioca foi às ruas, Cida Moraes fez a enquete Cada um deu sua opinião Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio Rio de Janeiro Um céu azul, um mar, uma natureza e uma benção de Deus Nada melhor do que você que está em casa imaginar que isso aqui tudo é muito bem abençoado Muita gente está esperando a vinda do Papa E nós aqui do Gente Carioca resolvemos invadir a sua casa com a seguinte pergunta É a seguinte questão A vinda do Papa é uma coisa comercial, religiosa ou, quem sabe, política? Fica para você essa pergunta E hoje a Cida invade para perguntar a opinião dos cariocas Isso vai modificar o Rio de Janeiro? Isso vai incomodar aos comerciantes? Ou não? É uma coisa natural? Todo mundo está feliz com a vinda do Papa? Você vai se abrir com a gente Eu acho que é uma vinda religiosa Mas o momento político pode proporcionar Assim, que as pessoas aproveitem esse momento para as manifestações, sim É uma questão religiosa Você é favorável à vinda dele? Sou favorável a qualquer tipo de evento religioso, de qualquer religião É útil para a imagem da cidade, atrai divisas para o país E tira um pouco a imagem de uma cidade violenta, uma cidade alegre Uma cidade feliz que é o Rio de Janeiro e o país também que é o Brasil Há tantas injustiças, tanta coisa que a vinda do Papa Eu acredito que é um conjunto de tudo isso, entendeu? Que é o interesse do catolicismo, interesse político e interesse comercial Totalmente católica, totalmente católica O Papa vem encontrar com a juventude e a partir daqui ele vai servir para que outros corações que não estão aqui Sejam alcançados pela graça de Deus Essa é uma questão política, porque essa vinda dele, apesar da manifestação, eu acho que vai atrair muito mais o povo para se manifestar A vinda do Papa, você acha que é uma questão comercial, política ou religiosa? Eu acho que são os três É político porque o Vaticano é um Estado Então tem um aspecto político Comercial porque engloba uma série de gastos Então pode-se ver sobre esse aspecto também E religiosa porque é uma religião E a religião católica tem aqui no Brasil um número muito grande de adeptos Acredito que seja mais uma questão religiosa Todos os católicos estão bem animados em relação à vinda do Papa Mas assim, pelo que eu tenho percebido, os comerciantes não estão muito animados com a vinda dele Os empresários, porque a cidade vai ter que parar para a vinda de 2 milhões de turistas para o Rio de Janeiro E por enquanto a gente ainda está na expectativa Se alguns estabelecimentos vão parar, outros não A gente ainda não sabe ao certo Olha, eu sinceramente acho que é um pouquinho de cada coisa Eu acho que é um pouquinho comercial É um pouquinho de catolicismo, logicamente E um pouquinho do que você fez Comercial, política 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 também tem um pouco de tudo Eu sinceramente, na minha opinião, acho que tem um pouquinho de cada coisa Religiosa, porque nesse momento vai ser Tanto importante para os católicos Não só para os católicos, mas também para outras religiões Mas um momento também que vai ajudar a cidade Mas que também vai ser um momento importante Para aqueles que querem E que buscam Essa vinda como algo a mais Porque tudo isso gera, logicamente Venda, gera comércio Gera aquelas questões políticas Que são as brigas políticas Tudo Quer dizer, as discórdias políticas Certo? E comércio Logicamente que eu estou feliz Porque eu trabalho com sorvete E quando o Papa chegar Vai ter um globo de pessoa grande E eu vou ganhar dinheiro Então para mim é um pouquinho de cada coisa E as pessoas, infelizmente, elas podem usar desse momento para outras manifestações Para tumulto Eu acho que o Rio de Janeiro tem que estar preparado para tudo Essa peregrinação do Papa, que já começou com outros Papas Está sendo dado continuidade E eu acredito que esteja começando aqui no Brasil Não só por ser a América do Sul O país do Papa Como também por causa disso Do Brasil ser Um grande núcleo do catolicismo Os três Política Religiosa Com certeza Por que o senhor acha isso tudo? Porque é importante O povo brasileiro gosta É católico E gosta de ver Vai ser muito bonito isso O Papa é uma coisa Eu sou católico Mas eu acho que é uma coisa legal O chefe de Estado De uma religião Dominante no país Eu acho legal Eu cheguei no Rio ontem Sou de Aracaju A cidade é maravilhosa Rio de Janeiro Mas Não só no Rio Mas no Brasil Eu acho que a gente precisa mudar muita coisa Eu acho que é importante sim Essa vinda E que Que não vai trazer só Coisas comerciais Mas sim Uma importância para cada um De repente a vinda do Papa Pode ajudar Mas existem Outras coisas Mais importantes Que merecem uma atenção maior Do que a vinda do Papa Entendeu? Acho que vai ajudar Os comerciantes da praia Principalmente Que vai ter muita gente aqui Para beber água Tomar água de coco E tudo isso Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Esse é meu rio É meu rio O que é isso?